Cumprimento prefeito Ademir Dias, nosso ex-prefeito Conceba, nosso deputado Estadual Zé Nelto, nosso presidente do Rio de Janeiro, Caio Batista, companheiros vereadores e vereadoras, meus sinceros cumprimentos a todos. Em especial, quero cumprimentar hoje, com a presença que muito nos honra, nessa sessão Soled de Cosse a todos vocês. Agradeço a presença de todos. Faço uso da palavra representando os meus pares vereadores, eleitos pela parte do governo, que foram eleitos pela nossa comunicação. Agradeço, primeiro a Deus, a família, aos amigos, inclusive a todos a estarem aqui hoje, nessa sessão Soled de Cosse. Obrigado a todos vocês. Política é a única forma de trazer e promover mudanças em nossa sociedade. Todos nós temos a maturidade suficiente para compreender que, nesse momento, temos que nos unir. Não podemos fechar os olhos. Vamos encarar os problemas de frente, porque temos um papel preponderante na reconstrução de Catalão. Somos todos vítimas da dura realidade que vivemos. Falta de emprego, moradia, falta de água, ruas esburacadas e também presenciamos a desesperança de muitos. Mas, hoje, é um dia muito especial. Ousamos, enfrentamos desafios e nos tornamos depositados na esperança de nossa gente. A cidade fez a sua opção. Vencemos a eleição no dia 2 de outubro. Assim, a sociedade depositou em nós a sua confiança através do seu corpo. De agora em diante, marchamos juntos em uma nova missão. Missão é essa de ser a sua voz, seu defensor, dos mais variados interesses da nossa coletividade. Temos o compromisso de ousar tirar a pedra de pronto, arregaçar as bancas, para que juntos possamos reconstruir a nossa cidade.